Muito bem galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minecraft E hoje galera, é da nossa saga mostrando mods E o mod de hoje é da famosa Ladybug galera Sim, se liga só, tô aqui com o Grimoire É basicamente um livro galera, que mostra os craftings aqui, né? Do brinco da Ladybug, olha só ela como que fica da hora O ioiô dela aqui também que a gente vai ver Olha o Cat Noir e o seu anel poderoso galera Mano, tem muita coisa Olha isso daqui velho, será que isso aqui é um poder proibido? É isso que a gente vai ver hoje mano Tem muito Miraculous galera, vai ser um vídeo bem bacana Então fica até o final pra você descobrir qual que é o Miraculous mais poderoso aqui no Minecraft, beleza? Mas e aí Paulinho? Deixa eu te responder isso aqui rapaz Olha o meu Miraculous aqui na minha mão aqui ó Eu sou o Miraculous do frango Cara, que isso velho, isso não é um Miraculous não Paulinho Não cara, isso aqui é só um brinquedinho velho Cara, olha só, os Miraculous estão guardados aqui nessa caixa galera E por enquanto no mod que a gente tem aqui agora A gente tem no máximo sete galera Temos aqui o Miraculous da Ladybug, do Cat Noir Tem também aqui da Tartaruga, da Abelha, mano Da Fox que é a Raposa E também da Butterfly que são da Borboleta Que é aquele cara do mal que quer roubar todas né Mas enfim mano, vamos começar aqui com o primeiro Miraculous Quem é esse Paulinho? Ué, eu tô me vestindo aqui Tô tentando ficar mais bonito aqui pra apresentar o vídeo Pior galera, que olha as roupas que tem Essa daqui é do Adrian, entendeu? Que tudo aparece no desenho galera Tudo aparece lá na escola e tudo mais Então é um desenho bem bacana demais, tá ligado? Porém, o que mais chama atenção é os poderes dos Miraculous, né Paulinho? Exato, e as transformações né, que é bem legal também É muito legal mano, ó Vamos fazer o seguinte galera Pra gente virar aqui a Ladybug Ou melhor dizendo, o Mr. Bug, tá? Que eu vou virar a forma Menino, mano Vamos lá, ó Temos aqui a Ladybug, o Mr. Bug e o Anciente Tineze Que era basicamente o Anciente lá e tudo mais Enfim, vamos virar aqui o Mr. Bug Olha aqui Paulinho O nosso bichinho já pra nós virar Ele apareceu mano Que da hora Ó, você quer que eu vire qual aqui, cara? Eu posso virar as três transformações também É só escolher Vira Ladybug, Paulinho vai virar Ladybug pra nós, mano Tá, Ladybug, ok, ó Olha isso, bichinho Eles tão falando com a gente Pera, agora a gente tem que clicar neles aqui e se transformar Vai, ó Fica com os brinquinhos em mão e clica em... Que isso? Que da hora Mano, que louco, velho Que da... Mano, deixa eu só abaixar esse volume aqui Rapaz, olha isso aqui Cara, você tá como Ladybug Eu tô como Mr. Bug Donatello Ó, e a gente tem um ioiô Dá pra lançar esse ioiô na sua cara? Ó, pera É, a única coisa que muda é só, tipo, no cantinho aqui Tipo, fica pretinho aqui Pra você ir pra mim É, é que você também tá com uma camisola, né? Eu tô, tipo assim, ó É que os joaninhas são, tipo assim, ó Os joanas, que são os homens, né? Eles são pretos Na verdade, eles são vermelhos com bolinhas pretas E você é preto com bolinhas... Com corpo vermelho, entendeu? É, eu acho que eu entendi, cara Mas aí, vamos fazer disputa de ioiô aqui, rapaz Quem faz aqui o ioiô usado dá mais tempo aqui, rapaz Caramba, olha que louco Olha esse ioiô, dá pra gente segurar, Paulinho Tô vendo que louco, velho Ô, isso aqui é poder, hein, filho Mano, é poder demais Que isso? Ai, eu destransformei, mano Tem como eu transformar de novo? Ai, eu acho que tem um tempo pra transformar Ai, velho Porque eu perdi o ioiô Eu queria testar os poderes, mano Caramba, velho Vamos fazer o seguinte Depois eu volto com a Ladybug, galera Vamos aqui já pegar o Cat Miraculous, né? Que é do Cat Noire Olha só Que louco, mano Temos aqui o Cat Noire Que é, basicamente, né? O garoto, né? E temos aqui a Lady Noire Que é a menina, velho Que da hora E o Anciente Neysia Eu vou virar o Cat Noire menino Beleza, vamos lá Só vim aqui Uou, me transformaram Que louco! Caraca Ó, eu vou virar, então O Anciente dessa vez Pra ser diferente Pode ser? Pode ser Mano, eu vou fazer um negócio aqui Na minha skin, galera Eu vou tirar essas minhas partes aqui, ó Que vocês vão conseguir ver melhor Ah, olha aqui que legal, Paulinho Que ficou? Mano, ficou legal, hein? Ô, tá falando que eu não consigo Ser o... Ah, eu virei a menina aqui de novo Ô, Paulinho Que negócio é esse, mano? Ó, cara Não deixou Eu virou o Anciente, cara Deixa eu ver aqui no controle Esse controle é Z e B O poder dele Vamos ver Apertei Z Que isso? Cataclisme Olha o que apareceu na minha mão Cataclismo Mano, olha o que eu consigo fazer Mano, a gente meio que... Olha lá A gente meio que joga um negócio na terra Que deixa ela toda bugadinha, mano Muito legal Sério mesmo Muito legal mesmo, véi Nossa, eu consigo lançar E eu consigo lançar coisas de você aí, mano Eu só queria saber Exatamente Na rei Ai, meu Deus Eu tive um na rei Tem o B também, né? Ó, tem o B também O B eu não sei o que ele faz Então, eu usei o B aqui Mas o B não me... Não me... Não me satisfaz... Não me satisfez aqui não, mano Tá Opa, o que é isso? O que eu tô fazendo? Provavelmente isso aqui deve ser do meu... Do meu bastão, mano Sabia? Que da hora, véi Ô, mas eu vou falar pra você aí Eu vou ser sincero Eu não assisto aqui meio que o desenho Mas eu gostei bastante desse Miraculous aqui de gatinho Não, esse daqui é muito da hora, galera O Kenoyer é um dos mais da hora de todos, beleza? Lembrando que o que o Paulinho falou foi importante, galera Eu e o Paulinho, a gente não assiste muito Ladybug Porém, eu ainda tenho meio que... Eu sei como que é os personagens, entendeu? Eu sei como que é os personagens Então, mano Se vocês querem que a gente traga vídeos aqui sobre Ladybug Comenta muito aí que eu posso estar trazendo, beleza? Bora pro próximo aqui Eu quero ver o da abelha, mano Nossa, que louco! Olha só Queen Bee, que é tipo assim Rainha abelha Rei abelha E Anciente Nossa, o Anciente é muito da hora Eu vou ser o rei abelha, galera Vamos lá, ó Cliquei no rei abelha aqui Já estou com o pente da abelha E olha como que ela é a abelinha Que bonita, mano Ô, legal, hein, véi Eu vou virar também Eu vou virar a versão aqui, ó Uuuu Olha que louco, mano Eu sou o rei abelha, Paulinho Tá vendo? É, rapaz Eu vou virar o zangão aqui, então Entre dois, um Zangão! Que isso? É um peão! Nossa, ele joga um peão, Paulinho Que isso, cara? Ô, mano, legal, hein Virou um zangão aqui A zangoa, né Você virou a zangoa, Paulinho? Caramba Que isso? O que eu fiz? Ah, eu me destransformei, mano Ah, você me transformou, cara Poxa, vê os poderes aí Vamos ver Então, é porque quando você se transforma Eu perco o poderzinho também Aí eu não consigo fazer Sério, mano? Buga tudo Deixa eu ver se eu consigo pegar o da Ladybug aqui agora Vamos lá É, mano, tá meio bugadinho do Ladybug, véi Eu acho que depois que você se transforma uma vez Você tem que virar nela, não? É, então Olha lá Nossa, eu duri que uma Olha onde que os bichinhos foram parar, véi Eles foram aqui pra cima da vila Opa, tudo bem? Eu quero virar você É, Paulinho Não sei não, hein, mano Deixa eu tentar, deixa eu tentar Não sei não, hein, mano Talvez esse aqui seja a minha aqui, ó Calma, 3, 2, 1 e É Eu tô achando que eles entraram em greve Entrou em greve Vamos ver o da tartaruga Que eu quero dar uma analisada, galera O da tartaruga aqui é basicamente Nossa, que louco, mano Ele é um bracelete? E tem uns nomes aqui Eu vou virar o primeiro, mano É como se eu fosse um bracelete, se eu não me engano Olha aqui, que louco Ela aqui, o bichinho O Miraculous Ah, isso é muito louco Olha aqui, olha aqui no meu braço Olha no meu braço aqui Ele é verdinho Deixa eu ver no teu braço, mano Ah, é tipo um bracelete Ah, é tipo um relógio É um relógio, Paulinho Ah, é verdade Calma aí, deixa eu fazer a seguinte coisa É, é pra virar qual aqui? Pera aí, vira o do meio aí Ou o anciente, não sei Pronto, me transformei Nossa, que louco Tem um escudo Virei aqui também Caraca Caramba, não Muito maneiro, mano Muito maneiro Vamos ver os poderes dele aqui, ó Tem um poder de B Que eu consigo, sei lá É Não entendo o que o B faz ainda Qual que é o que faz o poder? É o Z, Z, né, mano? É o Z, só que eu tô vendo que não Será que a gente precisa de algum mob pra testar? Vamos ver aqui, ó B Toma Ou as vezes Meu Deus do céu, eu tô ativando na Rita aqui Mas as vezes, Paulinho É só pra... Não sei É, as vezes ele não tem poder Ele só... O poder dele é esse daqui mesmo É só defender aqui, ó Caramba Olha eu pegando o Turtle Shield aqui na mão Cara, que louco Não, galera Sério mesmo, véi Que da hora Que é isso daqui Olha, tem como estralar os dedos Pra que serve esse estralar de dedos? Será que é só pra chamar os bichinhos, mano? Ih, esse negócio é do Thanos, rapaz Tá doido? Mexa com esse negócio A gente vai juntar todos os Miraculous Ah, vai estralar o dedo aqui Vai explodir todo mundo Mano, olha que da hora que fica, galera A texturinha ali Dos poderes e tudo mais Ó, destransformou você? Ah, deu o Perk também Eu o Perk também Pronto, destransformei Mano, mas é muito legal E sempre quando a gente se destransforma Os Miraculous ficam andando por aqui, né, Paulinho? Exatamente Eu acho que a gente tem que convencer eles Que a gente tem que... Quer se transformar de novo aqui É, mano Eu não consigo se transformar de novo, galera Eu acho que... Não sei se tem que dar barra aqui Ou sei lá Alguma coisinha Mas, é Não tá dando certo, não Bora pro próximo aqui, galera Que é o da Fox, mano Vamos ver o da Raposa Ó, é basicamente um colar Temos aqui o Hedahog Que são nomes de raposas em inglês, tá, galera? Vixen E o Anciente Tinese Mano, vamos ver esse... Esse... Eu vou ver o segundo aqui Não, vamos ver o primeiro, tá, Paulinho? Tá bom Olha que louco esse Miraculous, mano Que bonitinho Nossa, esse é o mais bonitinho Ah, esse é o mais legal Mano, esse é muito louco Caraca Tá, eu vou virar aqui, ó Serias do I, diablau Olha só, eu virei o segundo Caramba, que louco, mano Você tá meio que com um tarninho, tá vendo? Caraca, porque esse aqui é muito legal, hein E os poderes, será que funciona? Então, eu tô testando aqui alguns poderes Porém, só o do Canoire Que a gente conseguiu ver os poderes dele Viu, hein, Paulinho? É, talvez Talvez Porque, tipo assim Vamos supor que... É no começo também Esse mod aqui, né? Ele é novo É, galera Esse mod é novo, mano Então a gente tem que dar uma colher de chá pra ele Porque tá muito da hora, mano Isso aqui é uma flauta Não é que louco? Uma flauta isso aqui? Ele canta, rapaz Eu acho Uou, a gente será que manda os poderes assoprando, velho? Que da hora, velho Eu achei que a gente ia fazer outra coisa Tipo, sei lá, roubar, né? Eu transformei Roubar? Por que roubar, velho? É porque você não sabe que raposa tem fama de ser ladrô? É, verdade, verdade Olha lá o colarzinho no pescocinho do Paulinho, mano Que da hora, velho Que da hora Bora pro próximo aqui, galera O próximo Pia e Coo O que é Pia e Coo? Que é tipo galvão, mano? Como que é galvão? Não, e você quer, se eu não me engano, é... Ah, e como chama aqueles bichos que tem no zoológico Que tem umas caudas gigantescas Eu esqueci o nome agora Pavão É, pavão Ah, galvão Nossa, o que eu tô falando? É pavão, será, velho? É, mano, certeza Eu vou virar o Argus aqui, ó Vira o anciente dele, Paulinho Cadê? Peraí, cadê o Miraculous dele? Aqui, o pavãozinho Olha que louco Então, eu não consigo virar o anciente Fala que eu preciso de uma outra parada aqui Que eu não sei o que é Ah, talvez Cara, olha que louco Vou virar a forma 1 aqui, ó Mano, a gente fica com penas Olha só, eu tô dropando penas aqui pra mim O que essas penas fazem? Nufi Fiquei galanteador, ó Toma Cara, eu não consigo usar Tá, eu tô com o poder ativado dele aqui Eu tô com uma pena azul Mano, o que que eu faço? Que é isso? Mano, eu abri Eu abri um negócio aqui, Paulinho Eu abri Uma tabela de poderes Vamos usar o primeiro aqui, Lone Pop Que é isso? Como é que você fez isso? Mano, eu não sei Que poder que é isso aqui não, mano Eu só fiz, velho Que isso? É muito poder, Fih Mano, eu não tô entendendo, galera Como que eu fiz essa parada aqui, velho? Sério mesmo Nossa, eu acabei com ele Mano Mano, o pavão é forte, hein? O pavão é forte Ai, me destransformei Não, mano Eu não fiz isso Cara, tem mais poder Galera, se vocês querem que eu teste o poder máximo daquele bicho ali É que a gente não vai conseguir voltar, mano Deixa eu voltar aí, Fih Mas, mano, eu queria muito testar os poderes Porque você viu aquele bicho que a gente criou, mano? Mano, você pareceu um... Era um bicho de pirulito Era um bicho de pirulito, velho Muito louco Mano, aproveita e comenta aí pra mim, galera O que que o pavão faz aqui Porque realmente eu, mano Fiquei agora em dúvida Pra saber se ele realmente é bem tenebroso ou não, tá ligado? Ô, você tá com o seu butterfly? Ei, Paulinho Eu derrubei o meu e perdi, mano Toma aqui, meu parceiro Pode usar Vai, eu vou usar isso aqui, galera Ó, esse aqui é o Miraculous da borboleta Então vamos clicar nele aqui E a gente já tem as opções Pra virar o antigo chinês aqui E o How Mouth Olha que louco, mano Olha como que é essa butterfly Esse Miraculous dele Olha que legal, velho É um dos Miraculous Esse que é o vilão? Esse que é o vilão, mano Ele é o vilão Olha como que ele anda, Paulinho Você acha que ele não é o vilão? Olha como que ele anda Caraca, Fih Vamos ver a versão coisa dele aqui, ó A versão... Tá na... A versão menina dele Olha a versão menina Caraca, velho Então quer dizer que, tipo assim Tanto um homem quanto uma mulher Pode ter o mesmo Miraculous Eu acho que é, daí só muda a forma, entendeu? Só, tipo assim É basicamente isso A transformação, né? É, é basicamente isso, mano Eu tava testando aqui pra ver se ele tem algum poder Mas eu não encontrei até agora Eu só tinha uma reta aqui Mas tudo bem Mano, tá da hora, velho Você achou algum poder aí, Paulinho? Mano, então Tô tentando aqui e não achei, não Ó, mas se você quiser tentar aí de novo Se transformar na Ladybug Cadê a Ladybug? Ladybug? Pior que dá mesmo aqui, ó Mr. Bug Que legal, velho Mas primeiro eu vou ter que transformar aqui o da... Nossa, eu tô cheio de pena de pavão no meu inventário, mano Aí foi Virei, virei, mano Deixa eu ver os poderes da Ladybug Da Ladybug Que isso? Mano, isso é legal Eu usei o charme dela e ganhei uma pá, mano Eu acho que é randômico Se eu usar de novo, tipo Tem uma porcentagem pra mim ganhar alguma outra coisa dela, velho Cara, eu não sei Mas eu gostei demais, velho Sinceramente Eu vou aprender mais sobre esse bichinho aqui Do que noire Esse é o que noire, mano Ele é muito da hora, velho Muito da hora, velho Mas enfim, galera Esse aqui foi o mostramar de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like aí pro Donizinho E ó Eu esqueci de mostrar uma coisinha básica Que é isso daqui Que basicamente É como a gente crafta, né Os Miraculous Como vocês podem ver Tem o crafting aqui Porém Você tem que fazer Logo na crafting table do mod, mano Mas enfim Mano, eu vou tá dando uma estudada melhor Nesse mod aqui E vou mostrar pra vocês Melhor Os poderes de cada Miraculous, né Mas por enquanto Tá meio bugadinho Mas O mod vai ter na descrição Pra vocês Sempre quando vocês quiserem jogar Tá aí É só passar e baixar Beleza, galera? Um beijão Até o próximo vídeo Do Donizinho Mr. Bug E fui Tchau, tchau